Passei tinta acrílica cinza escuro com as mãos usando luvas, sobre o papel duplex para arte, mas pode ser tela também. Após secagem usei a técnica do carimbo das folhas que adoro, com as folhas grandes e com a tinta acrílica metálica, aí é opcional, ouro ou bronze, eu escolhi o bronze. Usei uma esponja macia para passar tinta no avesso das folhas, sempre usando papel toalha para retirar o excesso da tinta. Ficaram tão lindas as folhas com a tinta bronze que vou guardá-las para fazer alguma arte. O acabamento fiz com um pincel macio chanfrado, número 10. Desenhei os talos das folhas e alguns arabescos com leves movimentos ondulados. Não passei o verniz acrílico, deixei no estilo fosco. Fiz gotinhas usando uma escova de dentes. Técnica já ensinada outras vezes, mas com uma nova versão e sempre inúmeras possibilidades de arte.